Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do projeto Educa e Pojuca. Aqui quem vos fala é Tia Gil, ou podem me chamar de Tia Gilvânia. E estamos em mais uma aula de arte e hoje, na nossa aula de arte, vamos falar sobre a dança e os seus elementos. O que é necessário para constituir ou construir a dança, certo? Vamos conhecer. Vamos conhecer o significado da palavra dança, primeiramente. Segundo o nosso dicionário, a palavra dança é um conjunto de movimentos ritmados, ou seja, com ritmo do corpo que são executados ao som de uma música. Então, toda vez que vocês usam o corpo ao som de uma música, vocês estão praticando a dança. No entanto, ela é também considerada como uma manifestação cultural e histórica também. Por que uma manifestação cultural e histórica? Porque através da dança passamos a nossa cultura, ou retratamos a nossa cultura, ou a cultura de uma determinada raça, certo? E transpassando-nos também características desse povo, ou de um determinado povo. No caso da capoeira, por exemplo, que foram trazidas pelos negros para o nosso Brasil, A dança é uma manifestação cultural, porque ela expressa a força e a raça do negro. Então, por isso que a dança também é considerada uma manifestação. A dança é uma expressão da linguagem social, pois ela permite transmitir os nossos sentimentos, emoções afetivas vividos através dos costumes, das religiões, da cultura, da arte. E ajuda a manter também a saúde do nosso corpo, como também da nossa mente. Então, ela é uma linguagem social, porque através dela nós transmitimos, expressamos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa cultura, o nosso jeito, a nossa religiosidade. São considerados elementos da dança os movimentos corporais, como vocês estão vendo aí. O espaço na qual esse movimento é executado também é considerado elemento da dança. E o tempo na qual esse movimento é executado, também é considerado como elemento da dança. Então, existem três tipos de elementos. Movimento, espaço e o tempo. Para que a dança seja executada, seja finalizada. Movimento corporal. O que é movimento corporal? São todos os movimentos realizados pelo corpo e que vão dando características à dança. No caso da capoeira, como a gente falou, precisa de força, precisa de equilíbrio. Então, esses movimentos são característicos da capoeira. O balé, por exemplo, exige da bailarina ou do bailarino, leveza, elasticidade, equilíbrio. Então, cada dança vai exigir movimentos e características específicas. Todos os movimentos realizados com a ajuda da dança, dá origem ao ritmo. Então, todos os movimentos, através da música, vai dar ritmo a quê? Ao corpo. Então, o corpo precisa escutar a música para poder executar o movimento e, através do movimento, é que eles vão dar ritmo a essa dança. Ele é fundamental e importante para a execução da dança, como a gente já observou. O espaço. O espaço é onde está sendo executado todo o movimento corporal. Ele dá direcionamento aos movimentos que são realizados na dança, como, por exemplo, em cima, embaixo, lado direito, lado esquerdo. Então, esses movimentos são essenciais para a execução da dança dentro do espaço. E o tempo. O tempo vai dar característica ao ritmo da dança. Ele pode ser moderado, rápido ou lento. O tempo moderado é aquele realizado todos os dias em nossas atividades. É com leveza, com tranquilidade, moderação. O nosso caminhar é um movimento moderado. Quando a gente corre, é um movimento mais acelerado, um movimento mais rápido. Quando a gente faz uma malemolência, esse movimento é lento. E a capoeira tem isso. Tem essa malemolência, às vezes. Tem também os movimentos acelerados e lentos também. Então, a gente pode analisar que na dança há um conjunto de movimento, de ritmo, para que ela seja estruturada e finalizada. E aí, fica aí com vocês, esse textinho para vocês, né? Sobre tempo. Então, tempo é necessário para que cada movimento, cada dança, cada ritmo seja executado e a dança seja finalizada. Então, fica aí com vocês essa aula de hoje. Eu aguardo vocês na próxima aula. Até lá, se Deus quiser.